Olá, queridos, tudo bem com você? Aqui é o Patrinho, sejam muito bem-vindos. Gameplay exclusiva de Need for Speed. Meu Deus! Quem tá do meu lado aqui gritando? Fazendo esteirinho. Esteirinho tá aqui do lado. Payback. Vambora? Mó da campanha? É nóis, cruzão! A nefarious cartel known as The House has taken something from you. It's time to take it back. Koenigsegragera. Zero to sixty in 2.7 seconds. And The House's shiny new toy. Would be a pity if something happened to it. You read my mind. They're transporting it across city limits in two hours. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. Alright. Time to show the house. We're back. Então, bora, manos. Começamos. Fiquei sabendo que ia pedir. Eu tô quase sem bateria. Eu vou arriscar, velho. Vambora. Eu tô arriscando essa bateria, Flix. Eu acho que vai dar bom. Flix tá aqui do meu lado. Ele acabou de me salvar. Eu acho que vai. Você é louco. Eu sou muito piloto, velho. Meu Deus do céu. A gente tá gravando com Shadow Plane, então eu tô jogando no PC. Worst case scenario, we improvise, right? That won't be necessary. Mac, how long have you known Jess? She always has a plan B. Oh, and a plan C. And plan D. Oh, and plan E. You got that right. Pull up here. I see it. Truck's almost there. And they brought their muscle. Here we go. Here we go. Vambora. Pega o caminhão, cuzão. Pega o caminhão. Eita, se liga. Os malucas estão protegendo o caminhão. Moleque, a gente vai ter que começar atirando esses caras do caminho. Calma aí. Calma aí. Tá, ele me tirou da pista. Fusão. Beleza, o caminhão tá sem segurança agora. Vamos pra cima dele. Ué? Ih, o cara tá contando ainda? O cara tá contando ainda, mas eu buguei ele. Vambora, vamos pra cima do caminhão. Vamos pra cima do caminhão, Ty. Se é louco o mar que eu ocupo o nítico, bello. Vamos pra cima do caminhão. Vamos pra cima do caminhão. Oh, deu ruim. Ih, olha isso, era perdi. A câmera tá em cima do mapa, não sei se o cara tá aqui ainda. Eu falhei. Vergonheiro, hein, caralho. Vergonha, vergonha. Vergonha ao vivo, cara. Vergonha ao vivo, cara. É fácil. É fácil. A câmera não vai nos deixar perto do caminhão. Nós temos que tirar esses... É que esse maluco é muito bom da maneira. Ele fica fugindo, velho. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. 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 Now the On Sync. Vergonha ao vivo. Olha, vai novamente. A concernação jeans é bem��ou, tímena, parede. Ai ai, ai ai Deu ruim deu ruim, deu ruim Perdi o controle, calma Uh o cara tá atrás de mim lá Os caras, a natureza marca, meu Deus Beleza deu bom, deu bom, deu damn Força nele, força nele, beleza Passamos Vámonos, os motores de carros estão em seu caminho. Vamos, vamos. Vamos, não come out, Ty. Pessoal, eu estou ouvindo muita coisa com chatas, nós temos atenção de alguém. Então vamos fazer isso rápido. Vamos! Vamos! Acontece com esses caras! Você olha como esse maluco veio, mano! Você é louco! Vem então, vem então, bobão! Vem então, bobão! Moleque, me segura! Meu carrinho vai voltando nesse meio tempo, a pista, a gente vai ter que pegar o caminho agora, velho! Mas, ele ja com nós! Putz, ele tá jogando as cidades, velho! Não, não, não! Tudo errado, velho! Hummm... Vai dar ruim! Calma. Pera tempo, pra tempo, pra tempo, pra tempo! Ahn! Eu vou jogar com um anime da Playlist! Vai dar ruim! Acho que não vai dar não, hein! Deixa o like nesse aí que esse aí foi puro quando um ratão dividiu o game para os mil! Não, não, não! Não, não, não! Então, espero que vocês podem... Esca e explica o que é! O que eu tenho pra falar pra vocês? É questão de acostumar, tá? A jogabilidade está show! Não está ruim! Ele não tá freando, mano. Ele não tá diminuindo, velho. Peguei, peguei, peguei. Boa, deu certo. Moleque, mano, deu ruim agora por muito pouco. Vamos, Jesse. Já foi, nego. Por que você cortou aí? Vai acabar agora, hein? Porque tinha acabado a bateria, né? Ah, que merda. Acabou a bateria, moleque. Tive que trocar de bateria. Ai, meu Deus do céu. O céreo fica me distraindo, mano. Ele fica me distraindo pra bater, velho. Que ridículo. Foi mal, mano. Foi mal pra te buscar. Ok, boys. Let's even the odds. Hey, Matt. You built this all yourself? An artist can turn any scrap into a supercar. This crew right here, that's the future. We own these streets, Tyler. And the house always wins. Well, not tonight it didn't. Well, if you liked this video, yes, I'm here in Germany. Eu espero estar aqui comigo só pra trazer esse conteúdo exclusivo do canal do Sterinho. E vocês vão curtir muito o Need for Speed. Espero que tenham gostado. Estamos atravessando o globo pra trazer conteúdo exclusivo pra vocês. Tem que ter muito cuidado. Muito obrigado. E aí, mais uma vez, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse lounge maravilhoso. Um beijo. Tamo junto. Tchau. Tchau.